Não posso mandar recado pra ela, porque eu tô apaixonado por outra pessoa E essa pessoa, como é a última letra dessa pessoa? Ah, Paloma, não sei, não falei nada Eu também tô apaixonada, eu não te disse que eu tava apaixonada não Qual que é a última letra do nome dele? Gão Gão A última letra do meu nome é R, pô Se for eu, né, não falo É R, tu sei assim, ó Eu falei R, não foi não Ela disse R? Eu escutei Gente, eu acho que tá rolando um clima aqui, hein Ah, tá vendo? Eu disse o que a vocês? Você veio com essa energia Convicção Você tá nessa maldade? Você veio na maldade Ela nem me olha, ela nem me olha Eu tenho vergonha, hein Agora sim, palhaçada, os dois Palavra não é uma gata, minha gente Vamos lá Deixa de tirar onda Sua beleza tem que ser na alta Gata não, muito mais Mas tá bom, bora mudar de assunto Como consigo não Você é tímida? Eu sou Bebe ser Até beber da segunda dessa aqui Toma aí, preto Então, mostra quem tu és Eu sei que eu me livre Minha mãe tá assistindo com a minha filha Qual que é o nome da minha sogra? Cláudia Cláudia Coloca em mim, Alex Dá um beijo pro teu sogro também Que ele tá assistindo Qual que é o nome dele? Paluca Minha tia fala Senhor Paluca Paluca? É Seu Paluca, tamo junto Que o senhor precisar Eu vou honrar Proteger, cuidar Tá bom? Ele se apaixonou mesmo, viu? Esse aqui é um homem de verdade, irmão Ele se apaixonou por minha amiga Chega em casa com pão Queijo e presunto Mescal Com cuscuz Cuscuz, com manteiga e ovo E ainda lava os pratos Lava o prato Traz fralda Agora me apaixonei Agora me apaixonei Lensinho umedecido e hipoglóide Camomilina pra gengiva no dobro Nem eu sabia, deve Ai, eu tava vindo Tu precisa do cara como eu É ele Obrigada, Deus Pela resposta Você tava pedindo a resposta? Beijo 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 Eu não faço isso Eu vou tirar as câmeras Eu tenho o vegano Eu tenho o vegano Eu nem afim não Eu tava indo o vegano Porque quando eu beijo O negócio esquenta devagar O pessoal tá cortando um Elas e eu não Eu era pra estar as três Pra cá, pô Quero não Você quer uma câmera pras três? Você tem uma só pra você Ah, é, porque deixa desse jeito Eu quero ali a tua É, então deixa desse jeito Eu tava brincando Como era a mesma história Sei lá, perdi o rumo Eu também perdi o rumo Olha no papaloma Gente, vamos se conter Vocês dois aí, por favor A história é o seguinte A gente tá avulso aqui, né, mano Esses dois tão Tô sentindo uma conexão aqui, meu irmão Cê é louco De outro mundo É verdade Parece que você Nasceram um pro outro Não é? Papai e igão Alma gêmea Carne e unha Alma gêmea Bate Bate coração As metades Cuidado, viu isso aqui O igão tem um papo furado Paloma é pior ainda, meu amor O igão tem um papo Que você não vai levar a lugar nenhum E esse aqui vai levar Pra um certo lugar Depois de tchau Tá combinado? É isso Eu digo logo aqui Com o Miguel é o A e o B Aí eu falo pra ela O bichinho preto Ela manda aí Fica na tua É o bichinho Pra que eu sou apegada O bichinho O bichinho Peraí, mano Fica na tua É o bichinho animado Caralho, você é malvado O igão Eu não faria isso, não Eu não faria, não Se me bloquear, eu choro, mano Eu sou carceriano, mano Eu sou emotivo Tchau Tchau